E aí vamos fazer esse sobretudo, cardigan, ou o que vocês acharam interessante como nome. Eu usei aqui uma malhinha leve, bem fina para a minha estação, mas pode ser feita ele com um tecidinho mais grosso, mais quente. E aqui eu vou dar a dica para vocês, na confecção desse, como você tirar de outra peça. Eu não fiz nem molde, inclusive o meu tecido acabou faltando, dei uma dica de como eu botei o detalhe aqui atrás, né? Esses acabamentos, é uma ideia boa para aproveitar os materiais que você tem. Vamos lá, vamos acompanhar a confecção dele. Enquanto isso, você vai curtindo, se inscrevendo aí no canal, ok? Olá, meninas e meninos, vamos fazer um cardigan tirado de outra peça? Olha, eu tenho um retalhinho aqui, vou dar uma dica para vocês, vocês que têm meninas pequenas, até para você mesmo. Pega uma camiseta tradicional, que sirva nela de preferência, né? Olha, e coloca, esse aqui eu vou fazer as costas dela aqui, olha, aqui eu vou dobrar a manga e vou deixar assim. Então, eu vou marcar aqui para vocês verem, onde eu costumo fazer as, ó, ombro, acho que dá para ver que dá, né? E a cava, aqui é o final da cava, ó. Aí você faz assim, ó, vai virando ela e vai copiando a cava, partindo na costura dela aqui, ó. Ó, você desenhou a cava. Aqui é o pescoço e aqui o nosso ombrinho. O comprimento eu vou deixar todo, tá vendo? Deixando um pouquinho maior por causa da margem de costura, tá? O degote está um pouco maior também, porque tem aquele acabamento que vocês viram ali que tem. Então, a gente, aqui eu vou deixar um pique que é abertura. Certo? Ó, as costas estão tiradas, agora você vira novamente para tirar a frente dele. Eu espero que tenha estupando o suficiente agora, porque eu comecei e vai. A mesma coisa, você vai tirar. A única coisa que vai mudar é que aqui no degote em cima, ele vai virar um Vzinho aqui, ó. Ó, ele vai descendo num V aqui. A frente, né? As costas, não. Aí corta tudo por igual, porque é malha e é um sobretudozinho, né? De malinha, para a gente jogar por cima de outra peça. Agora, eu tiro as costas daqui, ó. Ó, a frente aqui, ó. Abre. Daqui a frente e a costa. Agora, vamos descobrir tecido para fazer a manga. Bom, talhamos tudo aqui. Só para vocês terem uma ideia, a manga não deu na largura, ó. Mas aí, eu posso pôr um tecido ao contrário num dos lados e ele vai ficar interessante. Fica do lado de trás. Então, agora é só montar toda, ó. Aí, eu vou emendar a manga e vou deixar essas duas partes que tem esse recorte com o fio contrário para trás. Vai dar a impressão de que eu planejei isso aqui, que isso aqui é um detalhe só. Ela vai costurar aqui. Ela vai um punho também, para ganhar comprimento, né? Isso tudo porque é para aproveitamento de material, tá? E esse aqui vai aqui nesse aqui, ó. Isso. Ela vai ficar assim depois de montado. Vai ficar legal, fica diferente. Vou costurar e vou trazer para vocês verem a manga na emenda aqui. Então, as duas mangas eu emendei. E aí, você pode pôr essa parte para trás na hora de montar. Fica legal, fica como se fosse uma coisa planejada, assim, ó. Agora, nós vamos para a montagem da peça, propriamente, Rita. Você vai colocar as costas, assim. Ó. E esse aqui vai nessa condição aqui, ó. Aí, você vai costurar aqui em cima do ombro. E esse aqui em cima do outro ombro. Né? Costurei os ombros. Agora, eu vou botar a manga. Para mim, pôr a manga, eu fiz uma marquinha aqui bem no meio, ó. Para poder saber onde é o meio do ombro das costas. Do ombrinho aqui, ó. Para começar, ó. Lembra que isso aqui é para as costas? Então, isso aqui é para o lado de lá. E a outra manga, que é para cá. Por causa que aqui é frente, né? Então, ela vai ficar assim, ó. Ó. E eu vou colocar ela assim. Então, eu vou virar. Começar aqui do meio. Aqui é um alfinete. E vou costurar a manga para cá, né? Certinho e para cá. E a outra também. Então, preguei a manga. Agora, eu vou dobrar aqui. E vou unir debaixo do braço aqui. Já vou tirar fora essa falha. Vou fechar a manga. E vou fechar a lateral também. A lateral, vou fechar só até aqui. Vou deixar uns quatro dedos, hein? Que é para fazer uma barrinha, uma abertura, né? Os dois lados, eu faço a mesma coisa. Pronto. A manga está fechada. Aí, eu vou agora botar um punhozinho aqui. Então, eu vou pegar esse tecido aqui. Vou tirar do tamanho da minha manga. E vou costurar ele aqui. Vou cortar um pouco. Para fazer ele do tamanho. Né? Esse é o tamanho do meu punho. Que vai ser colocado na minha manguinha. Vou costurar ainda. Para mim fazer um punho. Eu emendei em cima, porque tem pouco tecido. Eu vou costurar ele assim. E o outro também. Será os dois iguais. Se for ribando, você pode fazer da mesma forma. Agora, você vira ele e você tem... Você fez uma canaleta do tamanho do punho da criança ou do adulto que você vai fazer. Aí, ó. Você está com ele pronto aqui. O punhozinho pronto. Aí, você vai colocar dentro da manguinha. Para poder costurar tudo em volta aqui, ó. Aqui tem uma costura. Você casa. Deixa eu tirar isso aqui que está atrapalhando. Você casa aqui. Costura com costura. Ó. E costura aqui em volta tudo. É bom dar uma esticadinha, né? Que daí ele fica mais fácil. E não vai arrebentar na hora que forçar para vestir, ó. Você vai costurando em volta toda. E tudo nas duas mangas você faz igual. Ó. Puxando aqui, ó. Aí, você está com ela pronta para... Aqui o teu punho colocar, está vendo? Aqui no pescoço em cima, no meio das costas, eu fiz... Emendei uma faixinha. Ó. Aqui está aqui, né? Emendadinho. Aí, você... Eu vim fechando ela. Vou mostrar aqui. Deixa eu um pedaço aberto. Eu vim fechando ela. Ela está assim, ó. Com o direito para fora, ó. Eu vim fechando ela, certo? Para botar no acabamento da frente aqui. Para não precisar fazer bainha. Isso aqui você faz tudo na... Se você tem overlock, você faz tudo na máquina da overlock. Aqui você marca o meio das costas. Vou fechar. Para você ter certeza, né? Ó. E você vai colocar... Aquela emendinha que eu fiz, que é o meio do pescoço. Você vai colocar bem certinho aqui. E vai começar daqui para cá, ó. Aí, agora, tiramos o alfinete, né? Com o lado direito para cima. Esse aqui já está com o direito para fora. E você vai só costurar em volta ele do... De toda a frente, né? Inclusive, do degote nas costas que está pegando junto ali. Toda a frente você vai costurar e colocar ele, ó. Ali não faz mal que tira um pedacinho a mais. Porque ele tem que ficar meio arredondado mesmo. Ó. E você vai até embaixo. Fica um acabamento de frente. Tipo um... De um revelzinho, né? Mas uma... Um punho também. Tanto faz. Ele fica bem interessante esse acabamento. E faz assim nele inteiro, a frente toda. Então, ó. Colocado. Até embaixo. Aqui embaixo agora é só alinhar. E fazer a barrinha, né? Aí já está pronto. Porque todo o acabamento já foi feito. Vamos fazer a barra? Então, ó. Fiz as barras já. Eu fiz nas duas agulhas. Fiz aqui também, né? Para ficar interessante. E está aqui a nossa... Sobretudo o cardigan. Que nós achar interessante chamar. Certo, meninas? Vamos fazer? Vamos curtir lá? Vamos compartilhar? Escrevam-se, quem não é inscrito. Para que a gente possa ter mais sugestões para vocês. Certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.